Vai Grazi! A polícia civil prendeu um rapaz de 19 anos suspeito de participar de um assalto a uma casa lotérica na área central da cidade de Muzambinho. O rapaz, que é natural de Guaxupé, estava foragido desde a última quinta-feira. Segundo as informações da polícia civil, ele negou que tenha participado do crime, mas depois acabou confessando. Ele com outros comparsas furtaram da casa lotérica aproximadamente 17 mil reais. Agora a polícia civil procura os outros suspeitos de terem participado deste crime. O rapaz foi encaminhado para o presídio da cidade de Alfenas.